Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, como vocês já puderam ver aí pelo título, é um vídeo que vocês gostam bastante, que é o de abertura de cofrinhos. A última vez que eu abri um cofrinho aqui junto com vocês tem quatro meses, se eu não me engano foi em agosto, e até então eu tinha decidido que eu ia juntar dinheiro por mais tempo, só que eu decidi me propor um desafio para o próximo ano. Eu quero fazer uma coisa diferente para o próximo ano agora de 2022, e para isso eu preciso zerar os meus cofrinhos. E eu já vou aproveitar já essa economia que eu fiz para resolver algumas coisas aqui em casa. Sabe aquelas coisas que a gente sempre vai deixando para depois, pois são coisas importantes que a gente precisa fazer, mas a gente sempre vai adiando, porque vai sempre achando alguma coisa para colocar na frente. Pois é, então eu vou usar esse dinheiro que está aqui agora para resolver essas pendências aqui em casa. É por isso que eu decidi abrir esses cofres. Então já respondendo a pergunta que sempre me fazem, é por quanto tempo que eu juntei esse dinheiro? Foi por quatro meses. Sempre que eu abro um cofrinho com vocês, eu já começo a juntar outro. Inclusive, tem várias pessoas nos últimos tempos me perguntando se eu parei de juntar. Acredito que chegou o final de ano e eu não tinha ainda aberto nada. É por isso que a maioria das pessoas me perguntam, porque eu tenho certeza que muitas pessoas começaram a juntar dinheiro por conta desses vídeos, que eu já fiz vários desde que eu comecei o canal. Tem pessoas que se inspiram. Então é por isso que eu sempre gosto de trazer, e é a forma também que eu consigo, de certa forma, juntar dinheiro. Mas para o próximo ano eu tenho uma meta pessoal. Quando eu digo pessoal, é aquele negócio que eu propus para mim mesmo. E já respondendo também as pessoas que me perguntam se eu não estou juntando, mas é uma coisa que eu quero fazer enquanto eu viver, porque é uma coisa que eu gosto bastante. E é a forma que eu mais consigo juntar dinheiro. Para mim é mais fácil juntar os trocos, como eu sempre junto, do que juntar valores maiores. É claro que a gente vai evoluindo, mas eu gosto de juntar as moedas e gosto de juntar os trocos. E eu vejo que eu consigo juntar bastante. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, dessa vez, o meu cofrinho de moedas está num lugar diferente. Eu peguei um vidrinho de gelatina que eu passava no cabelo e coloquei as moedas aqui. Como vocês podem ver, não está cheio. Mas como eu já vou abrir agora em dezembro, né? Aí é a quantidade que eu consegui juntar em quatro meses. E eu já posso adiantar para vocês o que era para ter mais dinheiro aqui, gente. Só que nos últimos tempos, né? O meu marido, ele teve redução de salário. A gente também comprou, nesses últimos tempos, mais coisas no cartão. Então, acabou que eu não tive tanta essa movimentação de troco. E acaba também que quem junta mais essa parte dos trocos aqui em casa sou eu. Que geralmente, quando eu saio, eu pago passagem. Eu vou pegando tudo que eu recebo de troco. Na hora que eu chego aqui em casa, eu já jogo tudo dentro da caixinha. E como eu não estava saindo muito, então praticamente não tem muita coisa aqui. Só que ao mesmo tempo tem. Pela quantidade de tempo que eu estou juntando. Eu acho que eu consegui juntar até uma quantidade boa. Eu coloquei nessa caixinha aqui. Que, inclusive, é uma outra coisa. Antes de eu começar a contar aqui para falar para vocês o resultado que eu quero falar para vocês, que sempre me perguntam também, é se as notas não movam. E essas notas aqui, eu estava juntando ela numa bolsinha. Numa necessaire lá dentro do meu guarda-roupa. E é uma coisa que eu sempre estava olhando. Porque eu colocava numa caixinha, né? Os trocos. Depois eu jogava tudo dentro dessa necessaire. Para ficar assim, é uma coisa que eu não vou ficar tendo contato. Só que aí, da última vez que eu fui guardar o dinheiro lá dentro dessa necessaire, eu percebi que a bolsinha estava mofando por fora. E com isso ela ia mofar também as notas. Então eu resolvi tirar de lá e guardar dentro dessa caixinha aqui, ó. E elas estão intactas. Não tem mofo nem nada. Então sempre que me perguntam, a resposta que eu dou é sempre a mesma. O negócio é você fazer o teste. Eu não colocaria, por exemplo, as notas aqui em casa. Por exemplo, um galão de água e deixaria lá até encher. Porque o risco de mofar, dependendo do ambiente onde você mora, é grande. Então é uma coisa que eu gosto de juntar. Mas eu sempre estou de olho ali para ver se está dando algum mofo, algum bolô. Alguma coisa assim. Para não correr o risco de eu perder todo o dinheiro que eu estou guardando. Então eu vou contar aqui agora com vocês. Esse dinheiro, no final eu volto para falar aqui o quanto que tem de cada um. Mas antes também, vou pedir para você que está chegando aqui agora e gostou desse tipo de vídeo, gostou do canal. Se inscreve. A sua inscrição é muito importante para mim. Faz a diferença do meu trabalho. Deixa aí o seu like se você gosta desse tipo de vídeo. E o que mais? Compartilha também esse vídeo para mais pessoas conhecerem aqui o canal, vim fazer parte da nossa família. E me segue também lá pelo Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. E o arroba passando aí na tela também para vocês já irem direto para lá. Então bora lá que eu já falei de mais cinco minutos só falando aqui. Vou abrir aqui contar junto com vocês. Daqui a pouco eu volto para falar quanto é que deu nesses quatro meses aí de economia. E o que mais é que deu nesses quatro meses aí de economia. E o que mais é que deu nesses quatro meses aí. E o que mais é que deu nesses quatro meses aí de economia. A CIDADE NO BRASIL 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 COM ESSA COM ESSAS ECONOMIAS PORQUE DE VEZ EM QUANDO EU CONSIGO RECBER A CIDADE NO BRASIL 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 Como eu falei pra vocês Ele não recebe Muita coisa E aqui em casa também É o salário do meu esposo Pra por enquanto Cinco pessoas Daqui a pouco vai ser seis E o segredo Tá aí na disciplina E economizar nas pequenas coisas Porque as pequenas coisas Fazem muita diferença No nosso dia Às vezes a gente compra Uma coisinha aqui Uma coisinha ali Outra coisinha ali Pelo menos aqui em casa Tem vezes que é assim Eu paro pra poder analisar E vejo Cadê o meu dinheiro E foi tudo assim Nas pequenas coisas Mas quando eu guardo Os trocos Né, ali E me propõe a não mexer E o dinheiro acaba Aí a gente tem que se virar E é dessa forma Que a gente faz aqui em casa Não tem segredo Então eu vou conseguir Como eu falei pra vocês Fazer não só uma das coisas Que eu tava querendo fazer Mas três Que é das coisas Que eu tava precisando De fazer aqui em casa Mas uma delas Eu tava deixando pra depois É, eu tava achando Que eu ia conseguir comprar Só o gás Daqui de casa Que é uma das coisas Que tá precisando Aqui em casa Eu tenho dois botijões de gás É, fica um cheio E geralmente um na reserva Quando a gente consegue Encher os dois A gente já enche Porque em casa A gente usa Bastante gás Em relação ao início Do nosso casamento Tem aqui um botijão De gás Que durava aí Dois Às vezes Dois meses e meio Até três Hoje em dia Dura um mês Se passar disso Já é milagre Então aqui em casa A gente tem que ter Essa reserva E a gente sabe Que o gás Também tá caro Então a princípio Eu resolvi Abrir o cofrinho Aqui além Do desafio Que eu me propus Pra usar com isso Só que com esse valor Eu vou conseguir também Além de comprar Os dois gás Eu vou conseguir Pedir alguém Pra colocar Instalar as portas Até então Quem instalar Ia ser o Marcos Mas vai dar bem mais trabalho Do que a gente imaginou Que daria O Marcos praticamente Não tá tendo folga E quando ele tem folga Ele tem que fazer Outros trabalhos De Por aqui Então praticamente Não tá tendo esse tempo Aí pra gente conseguir Colocar essa porta Já que vai ter que cortar Marco Tirar na porta Abrir o buraco Da fechadura A gente vai pagar Alguém pra colocar Essa porta E comprar a fralda Pro Miguel Que as fraldas dele Já estão assim Zeradas Ele tá usando Só o pacote Que tem ali Então essas coisas Eu vou conseguir Resolver Que são coisas Que a gente não teria Dinheiro pra fazer Agora Porque todo o dinheiro Que a gente recebeu Já foi empregado Em outras coisas A gente já pagou Também Várias outras coisas Então não sobrou mais Pra gente fazer nada Nesse ano Então a gente vai ter Que se virar aqui Aí eu falei assim Então eu vou Como eu me propus Pra esse desafio Do próximo ano Eu vou Abrir Esse cofrinho E vou destinar Para as coisas Que a gente realmente Precisa de fazer Eu tô bem feliz Com o resultado E também com as coisas Que eu vou O resultado Que eu falo assim O valor final Daqui do cofrinho E com as coisas Que eu vou conseguir fazer De repente É claro que cada um Tem suas prioridades Se você tá juntando É bom você colocar Um objetivo É aqui em casa Geralmente eu pego Pra resolver essas coisas Mas tem gente Que junta pra viajar Pra comprar um celular Pra comprar um carro Independente De qual seja O seu objetivo Vale a pena juntar Gente Como eu mostrei Pra vocês aqui São só trocos Do dia a dia Eu não tirei Assim uma parte Do salário grande Fui lá e guardei É só troco mesmo É dessa forma Que eu consigo Economizar Aqui em casa Então essas aí Foram algumas dicas Algumas observações Que eu queria Compartilhar com vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Não se esquece aí Se de repente Você gostou do vídeo De ficar em gostei De se inscrever Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Por hoje é só Um super beijo Até o próximo vídeo E eu espero Que de alguma forma Eu posso ter inspirado Vocês a guardar Dinheiro também Que vale a pena E eu espero